Música 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 Senti-me tranquilo Tenho trabalhado todos os dias e a confiança que a equipa técnica e que os meus colegas me transmutem ao longo dos treinos, levei essa confiança para dentro do jogo, estava perfeitamente tranquilo e foi pena o resultado Sim, como disse anteriormente, eu trabalho todos os dias, todos trabalhamos todos os dias com o objetivo de jogar, o Mista escolhe 11, tem que escolher 11 nós temos que perceber isso e continuar a trabalhar para quando for a nossa vez respondermos da melhor forma há confiança de todos, para todos e isso ajuda que cada elemento que entrar na equipa entra com o máximo de confiança porque toda a gente confia em toda a gente aqui nesta equipa Nós todos queríamos era uma grande oportunidade de chegar à fase grupo e entrámos nesse sentido com o sentido de vencer, com o sentido de passar a eliminatória nas circunstâncias do jogo fizeram com que não o conseguíssemos agora há que seguir em frente e pensar já no próximo jogo Sim, é verdade vamos entrar a encarar este jogo com o máximo de seriedade possível porque tal como na Taça da Liga o objetivo é passar é conseguir passar a eliminatória e depois do resultado termos da Taça da Liga aproveitar isso como um abre-olhos de certa forma para não facilitarmos nada e conseguirmos de forma inequívoca a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal que é uma prova sempre importante Eu peço aos sócios para que dentro do possível que nos acompanhem neste jogo, nos outros mas neste como é uma competição a eliminar que nos acompanhem e que nos apoiem porque todo o apoio é importante e lá está é uma competição extremamente importante em que é eliminatória, é eliminatória e não interessa se é contra o Águeda se é contra o Benfica o objetivo é sempre ganhar e precisamos sempre do apoio de todos para ganhar e até a próxima!